Fechaste de ser minha Não deixei de ser quem era Fechaste de ser minha Não deixei de ser quem era Por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Como fez não estou mudado E nem sequer descontente Como fez não estou mudado E nem sequer descontente Conserva o mesmo presente E guarda o mesmo passado Eu já estava habituado Que não fosse sincero Por isso eu não fico à espera De uma ilusão que não tinha Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem era Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem era Viva vida como antes Não tenho menos nem mais E os dias passam iguais E os dias passam iguais Aos dias que vão distantes Por as minutos instantes E os dias passam iguais Seguem a ordem austera Ninguém se agarra a quimera Do que destino encaminha Hoje por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Por morrer uma andorinha Não acaba a primavera